Bem, vamos começar o programa de hoje, conversando com o reitor da Universidade Federal do Pará, professor Carlos Manés. Que é o reitor, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Prazer é todo meu. Nós estamos iniciando já um novo ano leitivo, mas isso não acontece em níveis de Universidade Federal do Pará e das federais todas do Brasil afora, em função da situação de greve. E qual é o estágio atual dessa situação? É o estágio, particularmente, na Universidade Federal do Pará, e nós tivemos uma greve de professores e técnicos administrativos, essa greve continua. Houve na Universidade, parte dos cursos terminaram durante o período letivo, o semestre foi terminado. Outra parte não terminou, os professores estão em greve. De modo que agora nós vamos ter que esperar a greve terminar, espera-se que até talvez a segunda quinzena de agosto haja uma definição em relação a isso, de tal sorte que a partir da finalização desta greve a gente possa reunir o conselho universitário para definir o novo calendário acadêmico, que é para fazer o término daquelas disciplinas que não foram completadas e a partir daí então começar o próximo semestre. Então o senhor está imaginando que o próximo semestre inicia em setembro? Eu acho que nas minhas previsões sim, em algum momento em setembro a gente é capaz de começar o próximo semestre. Professor, os novos cursos recém-lançados pela Universidade, por exemplo, os cursos no campo de Salinas, aqui em Ananideua também, novos cursos surgiram, eles também só vão iniciar em setembro? É, Ananideua não, porque Ananideua já começou. Salinas, a previsão inicial era iniciar os cursos a partir agora de agosto. A ideia seria seguir o calendário conforme nós tínhamos estabelecido anteriormente. Com a greve, nós vamos precisar estabelecer agora, esperar pela definição do novo calendário e a partir daí começar o semestre em Salinas. A Ananideua também segue o ciclo regular. O campus em Salinas, os professores vão residir em Salinas ou eles vão e voltam? Não, não, todos os professores que hoje estão contratados, nós ainda não terminamos o ciclo de contratação, é um processo ainda que vai levar um tempo até chegar ao seu final, mas todos os professores hoje contratados por campus, todos eles residem em Salinas. Engenharia de Petróleo e Licenciatura em Matemática. Nesse momento sim, mas há a previsão de nós ofertarmos mais três cursos no próximo ano, ou talvez em 2017. A estrutura lá que houve algum problema para conseguir, está tudo resolvido? Do ponto de vista da seção do terreno, sim, isso está resolvido. Nós temos um terreno, ele ali logo no início da ilha do Atalaia. Neste momento nós estamos usando uma escola que acabou de ser construída pela prefeitura e foi cedida para a universidade por quatro anos para que a gente comece já a oferta desde já. E lá as aulas serão no período noturno? Não, não, período regular, diurno e provavelmente no ano que vem a gente faça uma oferta que vai entrar pelo período noturno. Bem, a Universidade Federal do Pará foi a mãe da universidade com base em Santarém, do oeste do Pará, e com a que está baseada em Marabá, no sul e sudeste do Pará. Com isso, certamente deve ter diminuído bastante o número de alunos que a Federal tinha. É uma das maiores do país. Se confere? Não, em absoluto. Pelo contrário, aconteceu exatamente o oposto do que você está dizendo. Curiosamente, nós, só para dar um exemplo, um dado concreto, nós, quando eu iniciei o meu mandato na reitoria, em 2010, nós fizemos um vestibular em que nós ofertamos pouco menos de 6 mil alunos. E naquele momento incluía Marabá, que ainda era nosso campus, e ainda incluía Santarém, que naquele momento já era a nova universidade, mas ainda fazia parte praticamente do nosso campus. Nós ainda usamos a nossa oferta no vestibular de Santarém dentro da UFPA. Naquele momento, como eu disse, pouco menos de 6 mil alunos. Este ano, no vestibular de 2015, nós ofertamos um pouco mais de 8 mil alunos, portanto, já sem Marabá e já sem Santarém, nós passamos, grosso modo, de 6 mil para 8 mil alunos. Portanto, um incremento de mais de 30% no número de alunos de vagas ofertadas. Nosso número de estudantes tem crescido, longe de diminuir, com a criação da universidade em Santarém e da universidade em Marabá, com sede em Santarém e Marabá, nosso alunado cresceu. Hoje, nós temos, se nós considerarmos os nossos alunos dos cursos naturais e adicionarmos ainda mais o programa de formação de professores, que são também alunos de graduação da UFPA, nós chegamos próximo de 50 mil estudantes. Então, continua uma das maiores cedradas do país. Eu diria que é a maior, hoje, incluído esses dois contingentes. Não há como separar, são todos alunos de graduação. Eu faço apenas questão de mencionar isso, porque nós temos um programa de formação de professores, o ingresso é só para professores da rede básica, é um programa que o governo financia, mas esses alunos são iguais aos alunos de graduação que entram pela porta do vestibular. Esses dois contingentes somados dão 50 mil estudantes. Não há nenhuma universidade que tenha, hoje, no Brasil, um número de estudantes de graduação igual a 50 mil. Portanto, nós somos o maior em termos de oferta. E, nesse caso específico, você observa que, longe, então, daquilo que dizia de ter diminuído com a criação da nossa universidade, nós aumentamos. O que é muito bom. Quer dizer, nós conseguimos criar duas universidades no Estado, o número da oferta para o ensino superior foi extremamente aumentada, e, ainda assim, a Universidade Federal do Pará continua mostrando a sua pujança em termos de oferta de vagas pelos seus vestibulares. Então, existe um pleito da criação de mais uma federal no Marajó, mas a conjuntura econômica não permite. Se eu ver, lumbra a possibilidade nos próximos anos? Eu diria o seguinte, nós temos um pleito que até antecede o da criação da Universidade de Marajó, que é da Universidade do Nordeste do Pará. Mas já nem Bragança. Exatamente. A proposta nossa é com sede Bragança, a proposta que nós encaminhamos ao MEC. Quer dizer, esta proposta já está entregue no MEC, já foi toda ela consolidada, e nós acreditamos que haja, sim, a possibilidade de a gente criar essa universidade. É claro que, diante das contingências orçamentárias de dificuldades que estão criadas hoje, talvez isso possa ser adiado um pouco a esse nosso sonho. Mas a ideia é que a gente vá conseguir criar essa universidade. E mais, Mauro, não é só essa a nossa intenção. A Universidade Federal do Pará tem projeto ainda para a criação aqui de uma universidade na zona tocantina, uma universidade na zona da transamazônica, na área da transamazônica, e também a criação de uma universidade no Marajó. Nós entendemos que o Estado do Pará, pela dimensão continental que ele tem, mais ainda pelas dificuldades de deslocamento que nós temos no Estado desta dimensão, nós achamos que caberia ao governo criar a Universidade Federal, porque só assim nós vamos ser capazes de atender essa demanda legítima. Qualquer lugar que eu visite, as pessoas pedem a participação da universidade com oferta de curso. Portanto, a universidade tem limitações para fazer isso. Para atender tudo isso, era necessário a criação de mais universidades, sim. A pesquisa com relação a essa demanda para tantas universidades, há cursos de ensino fundamental, médio, que dê para formar alunos até a universidade nessas regiões todas? Com certeza, porque veja só a região do Nordeste do Pará. Sim, essa é a mais viável, sem sombra de dúvida. Ela reúne a maior população. Vamos caminhar, por exemplo, para a área do Tocantins, Galapemiri, Baitetuba, Mocajuba, Baião, Tucuruí, São regiões satélites da capital, mas eu lhe pergunto, o Marajó tem demanda? Pois é, o Marajó é o seguinte, talvez neste momento, que pensar em uma universidade seja um sonho muito ambicioso. A minha proposta, neste momento, para o Marajó, para responder, inclusive, questões mais imediatas, seria criar um consórcio de universidades que pudesse o governo federal financiar durante 10, 15 anos uma formação intensificada naquela região de curso de ensino superior. Criaríamos um consórcio, por exemplo, que a Universidade Federal do Pará pode liderar, juntando o EPA, UFRA, Unifespa, UFOP, inclusive universidades privadas, e criar a semelhança do que o governo faz no programa de formação de professores, que nós lideramos aqui no Estado, podíamos criar um programa de formação, aí não só para professores, para todos os estudantes, para aberta comunidade, oferta universal de vagas, no Marajó. Durante 10 ou 15 anos, nós poderíamos fazer um grande processo de formação de ensino superior e aí depois estudar, de fato, a possibilidade de criar, aí então, uma universidade daqui a 10, 15 anos. Essa sua proposta já foi feita? Essa proposta já foi, já disse alguns parlamentares, nós discutimos no ano passado, havia uma intenção de fazer um grande arranjo de emendas, com a ideia de emendas, para que a gente pudesse financiar. Eu penso que talvez o caminho mais simples é a gente juntar todas as forças, os prefeitos, as forças sociais, as forças políticas do Estado, e encaminhar essa proposta ao governo federal. Porque, veja, esta é uma proposta que não tem ainda impacto orçamentário tão significativo. E acho que o governo poderia entender, considerando a situação socioeconômica daquela região, poderia, sim, talvez com um grande esforço social nosso, mostrar que essa é uma medida que deve, obrigatoriamente, ser seguida. E aí, com isso, a gente poderia, sim, atender uma demanda que me parece, nesse momento, represada. Nesse momento, eu diria que há demanda. E aí, depois de superar essa demanda inicial, a gente poderia, então, ao longo desse processo, fazer um estudo para ver se essa demanda se mantém. E, assim, então, a gente poderia pensar numa universidade com outros números, com outros parâmetros. Seria uma resposta social digna para um dos piores IDHs do país, né? Esta é uma proposta que eu já conheci com o Muz. E é uma proposta que a universidade está disposta a liderar. Nós precisamos, agora, arranjar, fazer um grande acerto social, para ver se a gente consegue que o governo federal se sensibilize e coloque os recursos para essa ação. Reitor, falando-se em ideias, temos um problema aí, orçamento. Os orçamentos das federais, de um modo geral, foram cortados drasticamente. A Federal do Pará também foi pega no contrapé. O que isso significa, efetivamente? Diminuirá o número de aulas, o número de cursos, obras? O que é que será afetado? A segurança vai ser afetada? A limpeza vai ser afetada? Mauro, vamos por partes. Em primeiro lugar, entender aqui a dimensão do que aconteceu. Nós tivemos em torno de 35 milhões cortados de capital, portanto, dinheiro para compra de equipamentos, para execução de obras. Do nosso orçamento de capital, metade. Nós tínhamos um orçamento previsto de 70 milhões, 50% foram cortados, portanto, nós estamos trabalhando hoje com uma previsão orçamentária de 35 milhões. Isto envolve execução de obras, compra de equipamentos. As obras que estão em andamento, o senhor vai ter que parar? Não. Esta não é o nosso projeto. O que nós vamos fazer... Haverá condições de concluí-las. Nós estamos trabalhando, nós estamos planejando, de modo que o que nós vamos fazer, qual é a consequência direta, neste momento, deste corte que é substancial. O que nós decidimos, já no planejamento, esperamos que não hajam outros cortes, para que a gente possa manter essa previsão original. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar, acabar as obras que precisam ser acabadas, vamos priorizar, dentre essas que precisam ser acabadas, aquelas que são mais emergenciais, ainda entre elas, e vamos, aí sim, vamos adiar, neste momento, a construção de novas obras. Então, tudo aquilo que havíamos projetado, obra nova, para o ano de 2015, isso sim, ficou adiado para uma nova avaliação ao início do próximo ano. Este é um caso concreto, isto está acontecendo de maneira clara. No que diz respeito ao custeio, aquilo que nós usamos para tocar o funcionamento da universidade, aí envolve aquilo que você dizia... Segurança, limpeza. Segurança, vigilância, energia elétrica. O que nós fizemos é o seguinte, nós fizemos uma diminuição, fizemos um planejamento na segurança da universidade, nós fizemos um grande investimento em vigilância eletrônica, de modo que nós temos absoluta tranquilidade em dizer o seguinte, o que nós estamos apresentando, com resposta a esse corte, é uma situação de segurança na universidade, que não será, em nenhuma medida, diminuída pela posição que nós vamos tomar. Isso apenas substitui o presencial pelo virtual. E trocamos de postos de vigilância, aquilo que era de 24 horas por 44 horas, fizemos um grande planejamento, de modo que a gente tem segurança hoje, de dizer que nós estaremos cumprindo aquilo que devemos fazer nesse aspecto muito importante. Limpeza, não. Nós estamos fazendo exatamente o mesmo contingente de pessoas, vamos agora pensar em um planejamento para 2016, naquilo que podemos fazer em termos de otimizar o gasto com limpeza, que acho que a gente pode fazer isso sem muita consequência. Energia elétrica, nós estamos criando um programa de eficientização energética, nós estamos agora em processo de licitação para um grande diagnóstico de toda a nossa rede elétrica, e nós pensamos também, como passo seguinte, a partir desse diagnóstico, fazer uma nova eletrificação no campo, mudando lâmpadas para a situação de mais economia, e mais do que tudo, estamos pensando também em fazer geração própria de energia solar. Achamos que nós temos condições técnicas e acho que a capacidade, e temos talvez capacidade financeira também para fazer isso. Talvez não... Um grande exemplo para a região de um modo geral. Com toda a clareza. Nós já tínhamos pensado nisso, nós não vamos poder fazer no volume ou na quantidade ou na dimensão... É, porque o investimento inicial é alto. O investimento inicial é em torno de 15 milhões para gerar metade da energia que nós consumimos hoje no campo. 15 milhões. Nós não temos mais, por essas razões orçamentárias, esses valores, mas a energia solar pode ser contratada em módulos, não precisa contratar tudo de uma vez. Então, o que nós vamos fazer é, vamos colocar a geração também de energia elétrica no campus pela via solar. Isso também vai ter impacto orçamentário, de modo que a gente vai poder economizar algum recurso com essas iniciativas. O senhor está fazendo uma obra lá, um prédio vertical, me parece que de 10 andares, para substituir todos aqueles barracões. São quatro, são quatro. Quatro andares? São quatro andares. Do campus básico. É. Aqueles barracões já são bastante antigos, devem ter 50 anos, né? A idade da universidade. É, do campus, do campo lá do Guamassa. É, é o original, 30 e poucos anos. Bem, serão substituídos agora por um prédio só. Todas as salas estarão num prédio só. Isso vai otimizar, isso vai facilitar uma série de detalhes, né? Para controlar. E o que o senhor pretende? Primeiro, quando é que o senhor inaugura esse prédio? Se foi afetado ou não? E o que o senhor pretende fazer com aquela área onde tem os barracões? Bom, em primeiro lugar, o prédio a gente acha que vai ser inaugurado no primeiro semestre de 2017. Já para o ano letivo, para o 16. Provavelmente. Essa é a nossa proposta. Essa é a nossa proposta. É um prédio de quatro andares que tem um número de salas de aula capaz de substituir o número de salas de aula que hoje estão distribuídas por todos aqueles pavilhões, que a gente chama de pavilhões. O que vamos fazer com esses pavilhões? Já há algumas ideias em relação a isso. Uma delas é, nós vamos destinar dois daqueles pavilhões para abrigar todos os nossos centros acadêmicos daquela área ali do setor básico. Vamos fazer uma grande reforma neles e aí destinar esses dois pavilhões para utilização pelos centros acadêmicos. Vai ter um pavilhão que já está definido, que é em memória daquele estudante César Leite, que teve aquele processo, situação que foi morto no campus, ainda na época do governo militar. Este vai ter um pavilhão em memória a ele. O restante, o que nós vamos fazer é fazer uma consulta na universidade para ver, em primeiro lugar, já que haverá espaços para que a gente possa fazer algumas intervenções, nós então vamos fazer uma consulta para ver o que a comunidade identifica como coisas que deveriam ser prioritariamente colocadas no campus. E aí nós teremos espaço, então, para fazer. Então, nós ainda não temos definitivamente a posição sobre o que faremos dos pavilhões. Mas, certamente, alguns deles serão mantidos com a reforma necessária, alguns deles não serão mantidos, serão derrubados, para que a gente possa construir aquilo que a comunidade identificar como as coisas mais prioritárias que a gente deve ter no campus. Reitor, ainda temos muitos assuntos, vamos a um breve intervalo. Na volta temos a Ecapela Pombo, temos lá o Casaria ao lado da Igreja de Santo Alexandre, temos a situação dos cães que estão habitando lá no campus e lhe criando sérios problemas. Tem muita coisa. A gente volta já. Um minuto só. Estamos de volta com o argumento e a nossa conversa com o reitor da Universidade Federal do Pará, professor Carlos Maneschi. Mas, reitor, eu lhe perguntava há pouco com relação a uma obra já bastante antiga no campo do Guamá, que é algo, já parece que é a quarta tentativa de desviar o canal que está derrubando toda a orla do campo, que é tão bonita. A gente já discutiu aqui da possibilidade do senhor abrir aquela orla para que a comunidade possa frequentar, possa passear, principalmente aos finais de semana. O senhor me falou que tem uma questão da segurança e tudo mais. só que o Rio não está perguntando nada para a universidade e está levando essa orla. E agora eu vi que o senhor recomeçou essa obra. É uma quarta tentativa. Dessa vez, a universidade ganha? Tenho certeza que sim. Nós fizemos uma há três, quatro anos atrás. Fizemos primeiro um projeto, inclusive com várias pessoas, vários profissionais, vários professores da universidade envolvidos nisso. Fizemos um grande grupo, criamos um grande grupo para discutir. Houve uma proposta de nós usarmos o que chamamos de geotubos, que seriam tubos lançados que vão ter areia injetada ao longo do leito do rio, de modo que a ideia é afastar o canal da margem. Isso começa, você mesmo disse agora, já começamos. Acabamos, semana passada, tivemos a licença ambiental para que a gente possa começar a fazer a extração de areia de um daqueles bancos ali próximos. Para poder encher esses tubos. Exatamente. São 30 e tantos tubos. São 29. 29. Não é numa distância de um quilômetro e meio, mais ou menos. De onde será retirada a areia? Dali é uma distância de 800 metros um quilômetro do campo. Portanto, isso vai até ajudar a nós, não vamos precisar trazer areia de transportar via caminhão. Buscar de barcaça, já está todo o equipamento lá contratado. Toda a parte estrutural já está pronta. Nós estávamos esperando só essa licença e, de modo que ela saiu agora, as coisas vão começar. O prazo é até, seria até janeiro de 2016 o término dessa obra. Não sei se nós vamos cumprir esta meta. Acredito que sim, a ideia seria ainda, seria um grande presente para os 400 anos de Belém. Mas, certamente, será um presente para os 400 anos de Belém, porque nós vamos inaugurar ainda no ano de 2016. Então, o decorrer das comemorações. E aí será, talvez, a maior janela que nós vamos ter para o Rio. Porque nós vamos ter uma orla ali que vai ser urbanizada. O projeto contempla a urbanização dessa orla. Contempla a urbanização, terá uma ciclovia, terá um grande calçadão. Esse calçadão será em torno de 1.500 a 1.800 metros. Inclusive, eu acho até que maior do que a orla ali é do portal da Amazônia. Por isso que eu estou dizendo que será a maior janela que nós vamos ter para o Rio. Esse será um presente que a universidade vai trazer para a cidade. Mas aí a universidade vai abrir o acesso? Esse é um ponto. A minha intenção sempre foi deixar a universidade aberta. Eu defendo a tese, alguns podem discutir aqui e ali, mas é uma coisa que a gente poderia olhar, experimentar para ver. Eu defendo a tese que nós vamos ter mais segurança pela ocupação do campo. Essa é a tese que eu defendo. Então, em vez de nós restringirmos a participação das pessoas, a presença das pessoas, se nós abrirmos, de fato, deixarmos as pessoas tomarem conta, se apropriarem daquele espaço, São novos fiscalizadores. Eles seriam, acabariam servindo de fiscalizadores. Eu defendo esta tese. É uma coisa ainda que nós precisamos discutir, mas o reitor está dizendo aqui que a intenção, de fato, é abrir para que a sociedade, a população, possa se apropriar daquele grande espaço público. Será, acho eu, não tenho dúvida, talvez o melhor espaço que nós teremos na cidade para atividades de lazer ocorrendo ali, sobretudo naquele bairro, que tem tantas dificuldades de infraestrutura. Então, quer dizer, essa será uma grande coisa. Não tenho dúvida, Mauro, que a solução que está proposta é até simples de compreender. Quer dizer, é uma solução que claramente permite compreender que, ao afastar o canal ali da margem do rio, você não vai ter problema de erosão. E esses tubos permitem que esse canal se afaste. E aí será construído um muro de arrimo novo? Sim, nós vamos recuperar parte daquilo que perdemos e vamos, inclusive, avançar um pouco mais. Então, haverá um muro todo de arrimo nessa distância, nesse trajeto. Não está previsto nada como foi feito no portal da Amazônia, de colocar novo aterramento? Não, não, não. Nós, na verdade, nesse processo de recuperação da horda, daquilo que nós perdemos, vai haver aterramento ali. Nós vamos precisar colocar. Sim, então vai ampliar. Não, vamos ampliar. Nós vamos recuperar e ampliar um pouquinho aquilo que nós tínhamos antes. E a ideia é que, inclusive, nós vamos, pelo assoreamento que será causado, pelo afastamento do canal do rio, nós vamos criar, inclusive, novas praias ali, no entorno, de modo que nós precisamos, até pensando, esse não está no projeto, mas é uma ideia nossa mais adiante, é que nós possamos criar uns piazinhos, de modo que a gente possa, inclusive, usar ali, cada vez mais, aquele rio para outras atividades de lazer. Uma convivência maior. Uma convivência muito maior, sim. Bem, então, falando ainda no campus do Guamá, que é representativo, é a universidade, quando se fala na UFPA, a gente lembra lá do campus do Guamá, tem aquele sério problema dos cães que são soltos lá. O senhor me falou que já chega a 150 cães, que já estão cadastrados, tem nome, os alunos me dizem que dão até nome de professores para os cães, já levam na brincadeira. E me parece que tem dois grupos lá internos, bastante organizados, duas espécies de ONG, uma que é a favor, outra é contra os cães lá. Bem, essa convivência com os cães seria pacífica, se de repente, vamos ficar por aqui, nós temos 150, vamos cuidar dele, mas a cada dia está aumentando mais. A vizinhança leva filhote, os próprios alunos levam filhote, o senhor me disse que agora colocou câmera, vai flagrar quem vai abandonar filhote e assim por diante, mas essa coisa não é muito fácil. O que o senhor pretende fazer com isso? Nós temos um grupo que está estudando para fazer um plano. Veja, Mauro, é uma situação, a universidade é uma coisa interessante, extremamente interessante. A diversidade que a universidade apresenta nos leva, inclusive, a discutir coisas que você imagina, quer dizer, das questões humanas às questões caninas, que é o que nós estamos aqui discutindo, conversando. Mas o que tem que entender é o seguinte, e nessa diversidade é um exercício quase que diário, a busca por consensos, o que não é simples, quer dizer, é preciso muita mediação, é preciso muita concessão, de modo que a gente precisa, o fato é que a gente precisa arranjar um ambiente na universidade que atenda a comunidade como um todo. Qual é a proposta? Nós precisamos, primeiro, é preciso entender que nós não podemos aumentar a população de cães hoje na universidade. Já houve um sistema de castração? Nós temos, exatamente, dentro do plano que nós fizemos, existe um processo de castração que ainda não foi completado, mas está sendo completado. Este é o primeiro, o primeiro, não aumentar a população é a primeira medida. A segunda medida, uma das coisas que você falava era, olha, nós não podemos aceitar que cães sejam abandonados na universidade. Então, nós vamos tratar... Mas isso é realidade. Isso é realidade, mas nós estamos agora com o processo de tentar coibir isto. A universidade não pode se... Agora, além de todas as atividades que ela desenvolve, ela não pode ser abrigo de cães. Não há razão alguma para que ela se preocupe com essa situação. De modo, então, o que nós vamos ter? Aquela população que hoje faz parte da nossa comunidade, como você disse, tem pessoas lá que cuidam e cuidam muito bem ainda. Outro dia, eu vi aí, foi reportagem em jornais, foi reportagem na televisão, o grupo de pessoas que cuidam e cuidam muito bem daquela população de cães que está lá. O que nós precisamos é dar dignidade a esse grupo de animais que estão lá. O que nós estamos pensando? Olha, nós não vamos aumentar mais, já estamos trabalhando com isso. E, ao mesmo tempo, o seguinte, como vamos garantir que esses cães não fiquem soltos, completamente soltos pelo campo? Porque é na rua. Porque não deixa de estar na rua. E tem aluno que tem receio, que tem medo. Porque tem aluno que tem receio. Nós agora, por exemplo, temos um problema com o Ministério Público para responder em decorrência de uma estudante nossa que é cega e que tem um, não parcial, não totalmente, mas tem uma boa, tem um grande nível de deficiência visual. E ela, então, tem um cão-guia. Esse cão-guia tem dificuldade de transitar pelo campo em decorrência do fato de que outros cachorros o estranham e avançam e isso atrapalha toda a própria convivência da estudante. O Ministério Público está respondendo ao Ministério Público. Então, veja que nós precisamos dar... Mas que complicação. Nós precisamos dar resposta a isso. Mas esta é a universidade, com todos os seus desafios, com todas as suas grandezas, todas as suas virtudes, mas também com grandes desafios como esse. E o que nós precisamos fazer, então, é, a partir deste plano, fazer com que a gente possa, garantindo a dignidade dos animais, garantindo a necessidade de que as pessoas convivam ali sem problemas, sem embaraços com os animais também, que a gente consiga dar uma solução, que eu espero que seja... E é preciso que seja muito breve, para que a gente possa pensar em coisas que sejam mais significativas da nossa própria necessidade. Então, vamos lá. A Capela Pombo, me parece que o senhor vai conseguir tocar com recursos do IFAM. É isso? Sim. E o que vai ser lá? É muito estreitinho, né? É um negócio... Bom, não é um espaço muito grande. Nós temos... Bom, no primeiro momento, nós tínhamos... Bom, nós vamos reformar a Capela. Ela retornará... Nós até conversamos um dia na Arquidiocese, a nossa intenção é devolver para a Arquidiocese para que lá sejam feitos, retornados os serviços religiosos que eram praticados. Então, essa é uma coisa que está acertada. O que nós queríamos fazer era também... Eu acho que um dia ele disse aqui, era criar ali uma escola de canto gregoriano. Mas, para isso, nós precisaríamos construir alguma coisa... E tem espaço? Tem espaço? Tem espaço? Mas isso também é uma coisa que nós precisamos conversar ainda com o IFAM. Não é uma coisa que está... Não está aprovado agora. Não, isso não está aprovado. Então, este é um desejo da universidade de fazer, para além das questões, dos aspectos do serviços religiosos, que são importantes, retomar um patrimônio histórico, que, aliás, a universidade tem feito isso muito em parceria com o IFAM. Quero aqui, inclusive, ressaltar essa grande parceria nossa com o IFAM. Nós estamos reformando a Capela Pombo. Tem lá o prédio do Foro Land, que é aquele prédio da moto geral. Nós temos um projeto ali de reforma de uma parte, ou aquela parte que não foi reformada ali do complexo Feliz Lusitânia. O que é que vai ser lá, Rita? Ali nós estamos pensando em fazer... São quantos imóveis? São quatro ou cinco? Ali nós temos os casarios lá da... Não, lá no casario são quantos imóveis? São quatro. Quatro imóveis? São quatro. E o que o senhor pretende ocupar com o quê? Lá ele vai ser um... Porque tem que ocupar logo, né? Não, lá ele vai... Não vai virar igual o paracete Pinho... Não, as obras estariam começando hoje. As obras de reforma estariam começando hoje. A informação que eu recebi foi que as obras começavam hoje. Nós temos o... O nosso projeto para lá é reformar, então logo ele possa ser reformado. Nós vamos usar ali com um espaço de recepção de estudantes e professores de fora. Então essa é a distinção daquilo. Sim, serão aposentos, será um hotel. Um albergue que nós temos como proposta fazer com que a administração dele possa ser entregue para o curso de turismo da nossa universidade, que poderia utilizar, inclusive, aquele espaço como ambiente de formação. Um laboratório. De treinamento, de formação dos estudantes. Então, e aqueles casarios... A capacidade seria grande, né? Sim, seria em torno de 30, 40 pessoas. E tem essa demanda na universidade? Não, maior do que isso. Nós temos alunos, professores. Nós temos um grande projeto de internacionalização na universidade que está em curso e que uma das restrições que nós temos de expansão para ele é o fato de que nós não temos espaço para recepcionar essas pessoas. Quer dizer, esta é uma dificuldade que nós temos. Aí, o que vai na direção desta intenção de fazer com que a universidade se expanda de maneira significativa na área de internacionalização é ter um lugar. Este seria um... Seria um hotel da universidade. Seria um hotel, num primeiro momento, seria um hotel para a universidade. Esta para lá. Para o caso ali do espaço que não foi reformado do projeto Feliz Lusitânia, ali do Museu de Arte Sacra. Há um pedaço ali daquele, onde foi o antigo Arcibispado, em que não foi reformado. Esse espaço, nós temos... A Arquidiocese já deu sessão de uso por 30 anos para que a gente possa utilizar esse espaço. Nós vamos, em parceria com o IFAM, reformar aquele espaço. Quer dizer, só teve uma reforma externa. Foi só aquela pintura que... Tem uma boa parte daquele prédio que não houve intervenção em termos de reforma. Essa parte que não foi alterada, nós vamos... Essa parte foi cedida para a universidade e nós vamos, então, fazer ali uma reforma. O projeto está ficando pronto. Nós vamos submeter junto com o IFAM para financiamento. Acreditamos que nós vamos ter a semelhança lá do Foro Land, a semelhança da Capela Poma. Nós vamos ter os recursos... E no Foro Land vai funcionar o quê? Uma sede administrativa? Um projeto do Foro Land. Não, ali vai ter espaços também para exposições. Ali vai ter um espaço que vai ser preparado para exposições. Nós vamos fazer daquele também um ambiente importante para a recepção de exposições de obras, de trabalhos, em todas as áreas da cultura que a gente pode... São novos espaços que o senhor está criando. E vai ter o projeto em si, a administração do projeto Foro Land. E o Museu da Universidade, na governadora do Zé Mouché, tem visitação significante? Bastante, muito, bastante. Esse museu foi uma coisa também que hoje a universidade está um grande acervo que nós temos lá e que nós temos, inclusive, com problemas hoje de espaço para poder acomodar todo esse nosso acervo. Havia, inclusive, uma primeira intenção nossa de adquirir um prédio em frente, ali o museu da UFPA, ali mesmo na governadora do Zé Mouché, aqui na Projeto Geralíssimo, mas não conseguimos ainda negociação em relação a isso. A ideia seria comprar para poder que a gente fizesse uma expansão do nosso museu, porque hoje aquele museu... Mas ficava nas duas esquinas? É, da forma... Fazer uma passarela depois? Não, uma passarela talvez não, porque essa questão acho que o... Ali é complicado. ...iria permitir. Mas o que eu digo é o seguinte, é que, no caso, nós estamos hoje já com pouco espaço ali no museu, diante de tantas obras, de tanto acervo que hoje nós já temos colecionado. Aquele é um museu muito, muito, muito visitado, muito visitado mesmo, e é usado muito para exposições também, como você mesmo sabe. Heitor, Ciências Sem Fronteiras, qual é a demanda na universidade? É expressivo? Olha, nós já encaminhamos... Porque tem um apelo da Amazônia que deve ser muito forte. Isso realmente se reflete no número de alunos, na procura, na demanda... Que vem para cá, que você faz ou que sai daqui? Não, que vem para cá. Não, que vem para cá, nós ainda não conseguimos ter essa atração significativa. Mas eu vou lhe dizer, talvez, um problema. Um problema que nós temos na internacionalização é o seguinte, nós temos ainda muito poucas pessoas que falam inglês aqui na universidade, né? Então, uma das coisas que são importantes para a atração de professores e estudantes é que as aulas, no caso, sejam dadas em inglês. Isso é uma restrição. Isso restringe um pouco a nossa capacidade de oferta e de atração de pessoas de fora. Mas, de qualquer maneira, nós já estamos aumentando de maneira significativa esse percentual de pessoas que para cá vem. Uma outra restrição, ele falava há pouco que era que nós não tínhamos lugar para recepcionar essas pessoas. Hoje, ainda hoje não temos, mas temos hoje já um projeto, uma obra sendo executada e daqui a um ano, talvez, a gente já tenha uma situação em que a gente possa já ofertar e disputar essas vagas com maior possibilidade de atrair pessoas. Então, veja, para quem quer fazer da internacionalização um grande instrumento de avanço da universidade, nós ainda precisamos vencer alguma dificuldade que nós temos. Mas esse é um processo. Nós, efetivamente, não tínhamos nada. Era uma atuação na área internacional muito pequena, muito tímida da universidade, muito aquém da capacidade que eu acho que nós temos de absorver, de atrair pessoas. Mas acho que nesse processo de alteração, de receber, de ser cada vez mais professores fluentes na língua inglesa, de ter espaços e poder também divulgar aquilo que fazemos, nossos projetos de pesquisa, acredito que a gente seja capaz, nos próximos dois anos, três anos, de atrair um número muito maior do que hoje atraímos para as nossas universidades. É a universidade com maior número de alunos, a Universidade Federal com maior número de alunos no país e na educação continuada, na pós-graduação. Qual é a situação hoje da Federal? Mauro, esse, olha, ainda lhe digo mais, quer dizer, para além dos aspectos de avanços quantitativos que nós observamos, nós estávamos falando há pouco sobre isso, é o avanço qualitativo da UFPA que precisa aqui ser ressaltado. E quando eu falo qualitativo, a gente entra já pelo processo da pós-graduação. Vou lhe dar alguns dados para que você veja, os telespectadores possam compreender a dimensão do avanço, a proporção do avanço que nós atingimos na UFPA. Em 2010, nós tínhamos em torno de 2.500 alunos de pós-graduação na universidade. Hoje nós temos mais de 5 mil, mais que dobramos o número de alunos em pós-graduação. Mas o mais importante ainda nesses números que eu quero dar é o seguinte, em 2010 nós tivemos 50 alunos terminando doutorado na UFPA, 53 para ser mais preciso, terminando doutorado na universidade. Este ano são mais de 240, 2014. 2014, 2015 nós vamos fechar mais de 300 com toda certeza. Nós saímos então de um patamar de 50 a 60 alunos formados há 5 anos atrás. Em doutorado. Quase que quintuplicamos este número em doutorado. É importante falar de doutorado porque este de fato é o grupo de pessoas que nós precisamos para transformar esta região. Não vamos pensar em mudar a base produtiva, não vamos pensar em desenvolver esta região se nós não tivermos gente qualificada, gente que seja capaz de compreender os nossos problemas, mas para além da compreensão, seja capaz de dar alternativas de solução para esses problemas. Formando pessoas nesse nível de qualificação, a gente pode de fato sonhar em mudar a realidade desta região. Nós fizemos isso de maneira significativa nos últimos 5 anos. Portanto, a qualidade daquilo que nós estamos fazendo hoje é muito maior e ela será ainda maior nos próximos anos. Quer dizer, o horizonte, o horizonte de avanço, o horizonte de incremento da qualidade daquilo que a universidade produz é imenso, extremamente largo. De modo que a gente vislumbra certamente para a universidade, por qualquer indicador que a gente queira aqui analisar, um horizonte de virtudes imensas. E que nos faz acreditar que certamente essa região, pela intervenção das universidades, em particular aqui, falo eu, da Universidade Federal do Pará, essa região vai sim ganhar o espaço e o reconhecimento e a visibilidade que ela merece e precisa ter. Reitor Carlos Manesco, muito obrigado por essa conversa bastante ampla que nós falamos, eu acho que fomos de doitorado aos cachorros. É bastante vasto, muito obrigado, volte sempre e boa sorte para a sua gestão. Eu que agradeço, obrigado sempre pela oportunidade, Mauro, muito obrigado mesmo. Ok. Logo depois do intervalo, vamos ouvir falar de onotologia estética com a doutora Ana Paula Bulhosa. Eu volto já. Tchau.